O que mais? O que vocês querem respeito? Vocês estão todos distraídos Só tem metade da sala Não passa Está desanimado, Carol? Carol, você pergunta tanto na hora de manhã Aproveita hoje, está mais fácil Eu vim comprar Vai ficar assim Fala qualquer exercício aí que eu faço Pode pedir qualquer exercício Que eu faço Eles estão saindo pra eles Liste todos os subconjuntos Isso aqui Isso se chama conjunto das partes Eu tenho A, B, C, D Eu quero todos os subconjuntos B, C, D, L Isso aqui chama conjunto das partes Conjunto das partes Apesar que eu estou usando só um único A de todos os subconjuntos Na prova é assim Na maioria das provas Podem contar conjunto das partes Todos os conjuntos Que estão continhos aqui Então pode ser só A Só B Só C Só B O A e o B O A e o C O A e o B O B e o C O B e o C O B e o B O C e o D Entendeu? Como é que você vai fazer? Bom, de um elemento É só colocar um ditado De dois elementos É só colocar todos os subconjuntos De dois elementos De três elementos A, B, C A, B, D A, C, D B, C, D Certo? De quatro elementos A, B, C, D E não vamos esquecer Esse é o que eu vou falar hoje Eu vou falar assim Eduardo, esses são todos os subconjuntos De dois elementos Todos os elementos que fazem parte Isso daqui É chamado de conjunto das partes Tem muita gente que coloca assim B de A Tá, o número de elementos Do conjunto das partes Num de elementos Tá, essa asteria que a gente tem aqui Num de elementos Quantos elementos tem a B? Um Um Então escreve assim J da B é A Igual a B Significa que o número de elementos é quatro O número de elementos é o conjunto das partes É o número de elementos de A Não Dois Elevado ao número de elementos de A Ou sim Quantos elementos é A? Tá Então aqui tem dois elevado a quatro Dezesseis elementos Tá Eu acho que a resposta Não, não A gente vai precisar saber quantos tem Se tiver cinco elementos tem trinta e dois Se tiver seis elementos sessenta e quatro Passa o número de elementos de Sessenta e quatro Passa o número de elementos de Sessenta e quatro Passa o número de elementos de Sessenta e quatro Que? Escreve a resposta Ah, que bom Amanda perguntou um aqui Legal Posso apagar essa aqui? Pode, tá Tchau 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 Tchau